O que é, galera? E aí, galera? Hoje vamos descobrir por que Natal nos Estados Unidos é melhor do que aí no Brasil. MÉ! Por que no Brasil é melhor do que nos Estados Unidos? Vamos ver como vai funcionar. Eu tenho as minhas três razões porque eu acho que Natal nos Estados Unidos é melhor. E ela tem as suas razões também. Então, como você é mulher, você pode começar. Muito obrigada. Então, a primeira coisa é que Natal acontece no verão, no Brasil. Não, 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 não. Isso não é a melhor coisa. Mas deixa eu explicar. Tá bom. Quando Natal acontece, as crianças estão em férias de verão. Tem que ter neve, tem que ter neve. Mas eu tô falando. As crianças estão em férias de verão. Então, tá todo mundo nesse clima de férias, de curtição, de aproveitar. Muitas famílias fazem Natal na praia. Então, eles podem, tipo, curtir uma praia de dia. Aí, dia 24 à noite, faz o jantar. Eu acho muito legal. Eu sei que neve faz parte do Natal, não sei o quê. E é muito legal. Mas, gente, é muito frio. Nem é tão legal assim. Você não pode ficar lá fora nem um pouquinho que você congela. Mas, Natal é sobre família. É. Curtindo tempo com família e tudo. Dentro da casa. Não precisa ser dentro da casa. Dentro da casa com fogo, com fogueiro. Com a lareira. Com a lareira. Então, eu sempre achei que... Chá, chocolate quente. Não. Eu sempre achei que Natal ia ser mais legal no inverno. Mas eu vou dizer pra vocês que eu prefiro Natal no verão. Depois de passar alguns natais aqui no inverno. Bom, a minha... Isso foi uma boa razão. Eu vou falar a verdade. Mas a minha primeira razão é que... Porque os Estados Unidos tem Natal melhor. É porque temos neve. Não tem... A gente passou a voz. Não existe uma coisa melhor do que neve no dia de Natal. Mas é que eu ainda não vi. Quando você acorda e olha para fora. E tem neve. É uma coisa mágica. Pode ser. É que eu ainda não tive nenhum Natal aqui que nevou. Não tinha nem neve no chão. Nada. Nada. Nem cor de neve. Porque é sempre assim. A gente vai para o Brasil. Cada... Tipo... Dois anos. Para Natal. Cada dois anos para Natal. Então ficamos aqui um ano. Vamos para... Brasil. Esse ano vamos para o Brasil. E esse ano está nevando bastante aqui. Então sempre quando estamos no Brasil para passar Natal. Neve aqui nos Estados Unidos. Exatamente. Eu estou muito chateada, gente. Porque eu quero muito ver o Natal com neve. Porque aí seria bem clássico. O Natal mais clássico possível. Mas eu ainda não tive isso. Então para falar a verdade. Sua razão não conta. Porque eu já pensei Natal no Brasil. E eu já pensei Natal aqui quando está nevando. Então eu ganhei um ponto. Primeiro ponto. Não tem ganhar. Não tem isso. Tem sim. Sempre tem. Eles é que falem quem ganha no final. Tá bom. Antes de continuar o vídeo. Queria falar com vocês rapidinho sobre o aplicativo Cambly. É um aplicativo muito, muito útil para vocês que estão tentando melhorar seu nível de inglês. Ou começar a sua jornada de aprender inglês. O aplicativo vai te conectar com um tutor nativo de inglês. E você pode usar os filtros para achar um professor que tenha os mesmos interesses como você. Então se você gosta de cinema. Se você gosta de esporte. Dá para achar um professor. E vocês podem ficar conversando. Então é legal porque a conversa fica mais natural para vocês. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. Ou vocês podem usar esse código aqui na tela para ganhar 15 minutos de uma aula. para provar o aplicativo. Se você é um novo usuário do aplicativo. E se vocês tem uma criança que está querendo aprender inglês também. Eles estão oferecendo a primeira aula por um real. Então também é uma ótima promoção para vocês. Então de novo vou deixar mais detalhes na descrição desse vídeo. E é isso. Tá bom. E a sua segunda razão? Minha segunda razão é a comida. Que provavelmente ele fez a mesma coisa. Não, não. Não é uma dessas. Eu não gosto muito da comida daqui durante o Natal. Não tem porque em geral as famílias aqui não fazem nada no dia 24 à noite. Tem famílias que fazem tudo. Mas não é parte da cultura. A parte da cultura deles é acordar no dia 25. As crianças descem para ver os presentes que o papai não deixou tudo. E daí eles fazem um café da manhã juntos. Isso é o mais comum de Natal. Mas tem janta também. Tem, tem. Mas eu acho que vocês focam tanto na comida no Thanksgiving. Que a comida não é tão importante no Natal. Não é. E no Brasil já é o contrário. A comida na ceia de Natal é muito, muito importante. É uma das coisas mais importantes no Natal nas famílias brasileiras. Mas eu vou falar a verdade que não é muito, muito boa. Tipo, não é uma refeição que você fica tipo, Ah, não posso esperar até essa refeição. Desculpa. Desculpa para todos. Com certeza agora. Você acabou de falar para eles. Com certeza eu vou ganhar. Se fosse tipo, pecanha, coxinha, pastel, açaí. Açaí. Isso seria a refeição mais tipo, mágica para mim. Ah, eu adoro a comida de Natal que a gente tem. É um buffet gigante, um monte de comida diferente. Só, gente, vamos combinar que a uva passa precisa desaparecer do Natal no Brasil. Porque ninguém gosta de uva passa, gente. Por que que continuam colocando esse negócio no Brasil? Mas enfim. Eu acho que esse é um dos motivos do porque o Natal no Brasil é melhor. É porque a comida lá é muito gostosa. E aqui, o café da manhã é gostoso, mas não é tipo... Bem fraca. Sua segunda razão. Bem fraca. Qual é a sua segunda razão? É porque aqui nos Estados Unidos tem um costume, na verdade, para um monte de feriados. É que as pessoas vão decorar as casas dentro da casa, mas mais importante fora da casa. Para as pessoas na rua. É, temos algumas coisas aqui em casa, mas o mais importante é como a sua casa parece tipo, na rua. E aqui nos Estados Unidos tem... Eu vou passar alguns clipes aqui de alguns bairros, mas sempre tem muitas luzes, muitas decorações, muitas coisas. Na verdade, eu vou passar um clipe da casa dos meus pais. É uma história muito engraçada. O ano passado, tinha uma menina que bateu na porta dos meus pais e falaram, ah, na verdade era a mãe da menina. E ela falou, ah, minha menina, minha filha, falou que sua casa é a casa mais legal de todos no bairro. É, o pai dele ficou todo bobo assim, tipo, ah, yeah. E era uma menina o quê? De sete anos? Oito anos. E ela achou a casa mais bonita do bairro. Quando você está decorando as casas aqui, é uma coisa que as pessoas realmente têm muito orgulho das decorações. E é muito legal ver. Eu vou falar também que algumas pessoas... Tem uma casa que eu vou gravar um clipe para vocês também aqui. Nossa, aquela casa assusta. É demais. Eu não queria ver a conta da energia desse mês, por causa de tantas luzes. Muito, muito. Mas é uma coisa muito, muito bacana sobre o Natal aqui nos Estados Unidos. Como as pessoas têm orgulho de decorar e colocar todas as luzes nas casas. É muito legal. Infelizmente, assim, pelo menos em Curitiba, como uma cidade grande, todo mundo mora em prédio ou em casa com muro. Então geralmente as pessoas decoram muito dentro de casa. Dentro da casa dos brasileiros realmente tem muita decoração, mas é muito difícil ter algo lá de fora. Porque ninguém vai ver de qualquer jeito. Tá tudo tampado, tudo com muro, cerca. Então realmente, vou dizer que eu adoro isso do Natal aqui nos Estados Unidos. Dois pontos para Brian. Não, não. Você não ganhou dois pontos. Gente, não. Bom, e a sua última razão por que você acha que o Natal é o melhor no Brasil? Essa é que eu vou ganhar assim, disparado. Essa vale cinco pontos. De tão boa que é. Vamos ver. É que, bom, aqui nos Estados Unidos a maioria das famílias moram longe uma da outra. É muito comum os pais morarem em um lugar. Irmão, irmã, avô, tio. É muito difícil que as famílias morem todas na mesma cidade. Então para se reunir para o Natal é difícil, porque, né? Passagem nessa época é cara. E no Brasil, gente, não estou falando que são todas as famílias, mas muitas das famílias, a maioria mora na mesma cidade. Então as festas de Natal do Brasil são muito mais legais, porque tem muito mais gente, é mais família, é mais, eu acho bem mais divertido. Enquanto que aqui os Natais, pelo menos os que eu passei com a família do Brian, são menorzinhos. E tem, tipo, às vezes a irmã dele conseguia vir, às vezes não. E eu gosto de ter bastante gente em volta, assim, bastante família. Porque para mim é um feriado de família. Mas o que acontece quando você não gosta da sua família? Bom, daí é um problema. Eu amo a minha família, então se reunir... Na verdade, essa é a minha parte preferida do Natal. Sempre foi a minha vida inteira, até minha família inteira reunida e curtindo um ao outro. E sempre foi muito gostoso, nunca teve drama. Então para mim, não sei, né? Vai que a família de vocês tem drama, vocês odeiam essa parte do Natal brasileiro. Mas eu pessoalmente amo, e você sabe. Você sabe que essa é a minha parte favorita do Natal. Eu sei. Bom, e a minha última razão... Nem precisa falar, já perdeu. Ok. Acabou o vídeo. Tchau, gente! Não, aqui nos Estados Unidos, eu vou falar também que eu gosto mais do sistema de abrir presentes aqui nos Estados Unidos no dia 25. Em Natal, você abre presentes de manhã no dia de Natal. Dia 24 não... isso não funcionaria aqui nos Estados Unidos. Mas isso é só tipo de família. Geralmente os presentes do Papai Noel a gente abre dia 25. Eu sei. Mas enfim, temos um costume aqui nos Estados Unidos de colocar os stockings na... como que é mesmo? As meias. Sim, as meias, mas no fireplace. No... na lareira. Na lareira. E você coloca tipo, todo mundo tem uma meia com a letra do seu nome, né? E tem uns presentinhos, né? É, são lembrancinhas assim, tipo, imã de geladeira, pras crianças umas bolinhas e sei lá. É, brinquedos tipo mais pequenos. Então, ou você pode começar quando vocês estão abrindo os presentes, você pode começar com os mais pequenos ou você pode guardar para o final. É. E eu acho isso muito, muito bacana. É um costume que eu nunca vi aí no Brasil. É, realmente, eu não sei se tem, a minha família nunca fez. Eu vi pela primeira vez aqui. Só que assim, dizem, os pais falam para as crianças, né? Com o Papai Noel, que se eles forem crianças más, eles vão receber carvão dentro das meias. E se eles forem boas crianças, eles vão receber o que aqui se chama stocking stuffer. Mas são uns brinquedinhos, lembrancinhas. É. E ontem mesmo a irmã dele já estava falando para o filho dela. Você não vai dormir, não? Eu vou ligar para o Papai Noel para ele colocar carvão na tua meia. O menino voou para cima para ele dormir. Eu achei isso sensacional, gente. É. Nenhuma criança quer ter carvão na meia. É o maior medo. Enfim, gente, vocês aqui são as razões porque cada um acha que o país faz Natal melhor. Então vocês podem deixar nos comentários quem ganhou a briga. Espero que vocês gostaram, tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham um feliz Natal. Ótimo ano novo. E tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.